Catarina Raminhos confessa-se em dia não fazia questão de casar. Catarina Raminhos e António Raminhos casaram-se há exatamente 16 anos, a 3 de março de 2007. A mulher do humorista, com quem três filhas, assinalou a data especial no Instagram e confessou eu não fazia questão de casar, e muito menos pela igreja. Mas foi dos dias mais bonitos e divertidos que tivemos. Ele escolheu uns textos e eu escolhi outros, que não eram religiosos, e a cerimónia seguiu. Descontraída, com um padre incrível que pedia constantemente palmas para os noivos e os pais e a irmã dele a cantarem tão bem. A família e os amigos mais próximos, ali, tipo o claco e apoiar-nos, recordou. Decidimos levar essa simplicidade, essa informalidade e essa boa energia para os anos seguintes e não nos temos dado mal. Acho que é essa combinação que nos permite encarar os momentos menos bons com maior serenidade. Acrescentou. Catarina Raminhos deixou uma declaração ao marido, enquanto me fizeres rir. Sentir amada e desejada, me respeitares e desafiares cá estarei ao teu lado, a azucrinar-te e a cabeça. A obrigar-te e a socializar quando preferias estar sozinho e a ir de férias para sítios que odeias. Foi há 16 anos, e já namorávamos há 8. É uma vida, caraças. Parabéns a nós, rematou. Parabéns a nós, rematou.